A evacuação dos acampamentos clandestinos em Pâ de Calais, no norte de França, decorre desde esta madrugada num ambiente de calma e segurança. As autoridades francesas deram início à operação, que irá permitir o desmantelamento da maior aglomeração de barracas do país. Entre 6 a 8 mil pessoas deverão ser transferidas para 450 centros de acolhimento. Porque está aqui hoje para acompanhar os amigos que conhecemos há vários meses e que partem para o desconhecido. O primeiro autocarro com perto de uma centena de migrantes deixou o local às 8 horas da manhã rumo à região da Borgonha, na presença do presidente da autarquia de Pâ de Calais. A bordo estavam 50 sudaneses. Neste campo vivem cerca de 500 menores que fazem parte de uma lista de 1.300 famílias em trânsito para o Reino Unido. Há 18 meses que se amontou em condições insalubres refugiados provenientes do Afeganistão, Sudão ou Eritreia. Sou do Sudão. O governo francês disse-nos que queriam levar-nos para outras cidades porque a vida aqui é muito má, sobretudo por causa do inverno. Temos falado com numerosos migrantes e a maioria não quer mostrar o rosto nas reportagens de televisão. Dizem que a presença dos jornalistas é embaraçosa. A maioria diz que não quer ir para outros campos, prefere ficar aqui para poderem chegar ao Reino Unido.